olá meus amigos um grande abraço a todos mais uma vez o nosso muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na coluna drone quero agradecer para você também que é inscrito no canal você que deixa o seu like você que colabora para o crescimento da coluna drone enviando nossos vídeos aqui no grupo de whatsapp para você que deixa também aí no no facebook nosso muito obrigado seja também você muito bem-vindo que está chegando agora aqui na coluna seja muito bem-vindo mais uma vez se inscreva aqui na coluna drone toda semana a gente tem vídeo novo aqui para vocês tá bom moçada no vídeo de hoje então estamos aí trazendo o mais novo lançamento da xiaomi tá a famosa fabricante aí do famoso drone mi drone tá certo para quem não conhece a xiaomi é uma fabricante chinesa tá ela fabrica uma série de produtos dentre eles desses produtos eletrodomésticos e tudo mais eles fabricam drones tá e são aqueles drones não aqueles drones de brinquedinhos são drones é que aqui na coluna a gente chama da categoria premium aqueles drones com aquelas imagens bonitas aquelas imagens bem estabilizada né que muitas vezes a gente vê até em produções na televisão no cinema etc etc então moçada a xiaomi muito famosa por fabricar o mi drone que é um drone aí de custo benefício imbatível recentemente a questão aí de quase dois meses atrás achar me lançou aí o filme a3 né que foi um sucesso de de vendas mesmo na pré-venda né na pré-order é realmente vendeu muito mesmo esse esse aparelho e agora né recebi aqui o e-mail da xiaomi anunciando aí o novo drone portátil e football ou seja aqueles drones que você dobra né facílimo de levar né para quem tem um mi drone sabe que embora é uma máquina extremamente bacana extremamente bacana em relação à qualidade das imagens mas ele tem um problema que é você carregar o mi drone ele é muito grandalhão né então a xiaomi tá lançando agora o novo x8 se aliás moçada a partir de agora a xiaomi tá digamos assim criou uma divisão né que passa a se chamar fim então a partir de hoje quando você ver filme nós estamos falando da xiaomi tá então filme x8 se ele traz aí como características interessantes é a questão que ele é dobrável né permite aí você levar ele qualquer cantinho você pode levar inclusive aí dentro da sua mochila sem problema nenhum tá bom esse drone ele tem as medidas aí de 73 por 106 e 204 milímetros e traduzindo esses números aí seria mais ou menos aí ele tem um a o tamanho aí um pouquinho maior por exemplo que o novo iphone 10 por exemplo tá então é uma proposta muito interessante da da xiaomi né é claro que muitas pessoas vão ficar fazendo comparações desse drone com o médico da dj aí só que é o seguinte pessoal a o médico que eu diria assim que não seria nem interessante fazer esse tipo de comparação afinal de contas o médico é um drone já consagrado e extremamente a materiais utilizados para a construção do drone muito bons né então ele já tem um lixo né no no mercado né a a xiaomi a ideia da xiaomi é entregar um produto de boa qualidade mas com o custo benefício mais o custo desse drone mais baixo possível então o do que o médico oferece como a recurso tudo mais muitas vezes você não vai encontrar aqui nesse drone da xiaomi né para você que não é interessado né aquele por exemplo aquele sistema de de evitar colisão né e tudo mais que muitas das vezes nem sempre funciona né dona dj aí mas se você não tá muito interessado isso nesse tipo de features sim o filme x8 se é uma ótima opção de baixíssimo custo de baixíssimo custo bom o filme ele é um drone da da categoria de tamanho diagonal de 372 milímetros só para você ter comparação aí com o bidrone bidone tem 434 né então ele é bem menor tá isso tô falando diagonal já aberto tá bom esse drone ele tem então a ele tem um peso de 790 gramas é um drone leve tá ele tem aí uma uma velocidade máxima de de 65 km por hora que é bastante que é semelhante ao do bidrone e também ao do mevc tá bom altitude máxima declarada do drone é de 500 metros de altura beleza ou seja você consegue aí tem uma uma excelente a altitude aí que você por altura que você pode chegar com seu drone tá bom e o sistema de de geoposicionamento aqui do do x8 é feito através do glonas e do gps a gps americano glonas russo ele equipado com dois amus amus é que seria vamos dizer assim grossa grossamente seria como se fosse a a a controladora bom então são duas controladoras tá e ele tem equipado com quatro motores brushless esses motores brushless eles têm aí uma um sistema de travamento de hélice daquele quick change ou seja você facilmente sem utilização de de rosca você não precisa de de parafuso nem porca nem nada você consegue colocar e retirar o seu o seu a sua hélice tá bom semelhante por exemplo do spark por exemplo tá lembrando que o essas hélices são de 8,5 polegadas e uma coisa bem que eu achei interessante foi a redução do ruído produzido por essas hélice tá quem tem um me drone sabe que o me drone é um drone barulhento tá você que gosta aí é igual a gente faz alguns takes em casamentos é muito comum a gente tá voando com o me drone e o ruído do me drone né do drone acabar invadindo a a captação de 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 áudio do do evento que a gente tá fazendo né então a gente tem aqui nesse caso 7 decibéis a menos nesse quesito tá bom então ele ser um drone bem bacana aí para você que tem essa intenção de fazer esse tipo de 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 produção certo falando um pouquinho então sobre o gimbal esse gimbal ele é um gimbal de três eixos né um gibo mecânico de três eixos diferentemente do a3 que é um gibo de dois eixos mecânicos tá então esse gibo tem três motores brushless né e esse gibo eu achei bem bacana que quem tem um me drone sabe também moçada que o o me drone embora a qualidade é campeã no me drone em relação à qualidade das imagens o gimbal dele ele consome muita bateria né é então a xiaomi conseguiu aí fazer um novo sistema de de gimbal que permite aí uma qualidade maior aí da uma redução na da da do o consumo de energia tá bom esse gibo ele tem aqui um sensor a sony né um imx 378 tá bom esse sensor a imx ele equipa vários celulares está moçada da sony não é uma marca famosa conhecida e equipa vários celulares muito legal principalmente para captura de imagens à noite está como a gente tem por exemplo no me um drone beleza ele se sensor então ele filma em 4k né esse gimbal né sistema ele filme 4k a 30 frames por segundo uma qualidade excepcional tá quem tem um me drone sabe da qualidade das imagens gerada pelo drone tá e isso a 100 megabits por segundo falando em números né sobre a característica de imagens que ele consegue consegue captar ele faz imagem aí de 3840 por 2160 pixels e só 30 25 24 frames 2560 por 1440 pixels a 60 50 30 25 24 frames 1080p a 100 60 50 30 25 24 frames e a 720p a 200 frames por segundo o que que a gente quer falar nesse caso quanto maior o número de frames melhor vai ser a sua você consegue ter vamos dizer assim o enquanto ele vai filmando ele vai fazendo mais vai gerando mais arquivos mas vamos dizer assim fotos né que uma filmagem nada mais certo que uma sucessão de fotos né então ele vai gerando mais arquivos isso permite que quanto maior o número de de frames né frames por segundo o slow você quiser fazer um slow motion por exemplo vai ficar muito melhor mais com mais riqueza detalhes e tudo mais beleza do caso do do desse sensor ele faz fotos então jpeg mais dng dng é um sistema é desenvolvido pela adobe né que padroniza a uma grande maioria disse de de arquivos rol né lembrando mais uma vez que rol é o sistema que faz a a a seria imagem crua né e vídeo o esse sensor faz a mp4 né é o sistema de gravação né o arquivo gerado é mp4 para poder arquivar todas essas imagens e tudo mais nós temos aqui então você precisa de um cartão o 3 tá o micro sd o 3 ou superior tá bom entre 8 e 64 gigabyte tá no máximo 64 gigas certinho então bom moçada falando um pouquinho sobre a bateria do me drone do bateria do firme x8 a ele tem uma bateria de 4.500 miliamperes de 3s essa bateria é high voltage tá de 11.4 volts tá peso da bateria 275 gramas tá falando então sobre o controle remoto tá que eu achei muito legal design do controle remoto achei muito bacana em relação aí a ideia que eles tiveram né tudo bem que já é copiado já existe outros drones que fizeram mais ou menos a mesma ideia mas eu achei legal eles têm plantado no caso do x8 tá controle remoto ele tem uma bateria interna de 390 miliamperes tá carregamento pelo sistema usb dessa bateria e pelo sistema novo que eles implantaram aqui nesse controle remoto eles utilizam agora a tecnologia tdma hd isso permite o que traduzido em miúdo significa que a firme promete maior fluidez nas imagens tá isso é muito importante porque quem tem um drone sabe que ele não tem a mesma fluidez né as imagens dão umas leves travadinhas coisas que a gente por exemplo não vê no caso dos drones da dji por exemplo beleza então você tem uma latência menor beleza esse controle remoto permite aí uma distância né ele vai o drone consegue chegar até cinco quilômetros é claro o pessoal que nós estamos falando de lugares abertos né um sítio né tudo mais tipo de lugar né lugares não povoados lugares povoados né cidade alguma coisinha espere pelo menos a metade disso tá então ele promete cinco quilômetros uma coisa que eu achei legal também no caso desse controle remoto como a gente já tá vendo nas imagens é que ele tem um formato stretch ou ou seja você consegue é colocar aí você abre o seu o seu controle remoto e você consegue colocar por exemplo a grande maioria dos celulares de grande porte que nós temos hoje em dia né por exemplo o iphone 10 por exemplo né ou até um aqueles ipads menorzinhos né da 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 apple da da samsung e etc né bem legal esse tipo aqui de sistema que eles é que eles bolar aqui porque afinal de contas pessoal colocar um ipad na parte superior do controle remoto realmente é muito pesado tá bom falando um pouquinho sobre o aplicativo do novo x8 se você ver esse aplicativo ele deu um problema tem um problema muito maior né ou seja muito deu aí uma uma nova uma nova linguagem né para o aplicativo da xiaomi ou melhor da firme tá o que que eu tô querendo dizer tô querendo dizer que tem muito mais informação né as configurações de câmera elas são muito mais a você consegue configurar muito mais a câmera diferentemente do que acontece por exemplo no mi drone tá quem tem um e drone mais uma vez é a gente sabe que o aplicativo do mi drone é limitadíssimo é realmente tem muda você quase não tem configuração nenhuma de câmera tá bolsada frente aí aos outros concorrentes o anaf os drones da dji e etc etc tá bom então esse aplicativo veio para melhorar esse aspecto tá uma outra coisa que eu achei interessante que agora como a gente vê lá na parte superior agora esse aplicativo além de mostrar a voltagem e a porcentagem da bateria também o tempo é que tem aí o tempo que o a bateria tem disponível né o tempo de voo não é disponível ainda né autonomia do drone muito legal isso aí também tá sem contar aquele plug and play isso ajuda bastante também se você quiser por exemplo usar um cabo otg né você consegue fazer a conexão com com o seu aplicativo e o seu celular ou seu ipad e tudo mais através de um cabo otg deixando o sistema 4g do seu celular disponível isso é muito legal tá moçada bom o que que vem aqui nesse nesse no que se diz de e features né ou seja a que que ele o que esse dono consegue fazer tá ele tem aqui dentro do aplicativo nós temos o sistema cine shot tá então nós temos várias opções aí de que a gente não tinha por exemplo no mi drone né nós temos por exemplo você pode fazer um um hype leps né você pode fazer um um panorama mas um planejar o seu o fly plane não é um fly plane né é deixando automaticamente aonde você quer que eles tire fotos automaticamente né durante aquele trajeto né e você tem smart tracks mold e o cine shot então falando aqui rapidamente sobre o cine shot você tem um sistema ou ele faz o o rocket né que aquelas que o drone sobe rapidamente com a câmera apontado para baixo tem o saco o o circle né que o o o o dono fica virando voando ao redor aí de um ponto de interesse o drone que ele faz aquele voo que eu já mostrei inclusive no usando o bidrone como fazer o drone né que ele vai se afastando recuando né de que é do ponto de interesse o espiral é que ele vai voando em redor de um ponto que você define e vai subindo conforme vai girando em espiral bem legal tá outras funções aqui ele pode fazer três né que seria você seleciona um ponto no no um ponto na que você queira fazer uma pessoa tal e ele vai seguir nessa pessoa e o profile né que ele vai você consegue a seguir aí um um objetivo com em perspectiva né bem bacana também isso é bastante comum em drones da da concorrente de j aí tá panorama o drone também faz fotos em panorama bem legal pano de 180 graus pano horizontal e pano vertical também né bem legal também bem bacana é você que gosta de fazer esse tipo de imagem motion maps também tem você tem a opção de fazer aquelas imagens corridas né coisa que agora nós temos por exemplo no no neve que dois né você também consegue fazer essas aquelas imagens bem legais aí como a gente vê esse sars search endoscrew é ele é o que você consegue com essa função é nada mais é que você tem as coordenadas geográficas específica de um ponto é ou seja você tá voando com seu drone você pode ir lá através do aplicativo ter as coordenadas daquele ponto tá isso facilita aí as buscas as assim o sar né os busca e salvamento localizar um determinado uma determinada pessoa etc etc é isso mostra moçada esses essas coisas que a gente tá vendo por exemplo esse sar busca e salvamento a gente vê que os drones estão começando a querer ter não somente tirar fotos e fazer filmagem não estão querendo ser mais úteis né como o filme por exemplo que tem aquele função lá de soltar fumaça tem aquela função do it yourself aqui nós temos esse sar né é bem legal essa essas essa ideia nova de dar uma nova ideia uma nova função a um dos nossos drones tá bom não somente tirar fotos e tudo mais beleza o preciso position system system é é o seguinte moçada esse drone ele não tem sensores como tem por exemplo não ver no bebe por exemplo no phantom 4 por exemplo tá bom o que acontece ele tem uma um sensor na parte de baixo do drone tá e ele utilizar a câmera frontal para que caso ele é tem uma redução no número de gps ou tal um gps um safe né ou seja o gps não fique seguro né seja uma região com baixa recepção de gps ele usa a própria câmera para fazer um mapeamento do local que tá voando tá bom isso aí é é uma função que quem tem aí o phantom tal sabe que se quando tem um spark por exemplo né que tem sensor né é aquele sensor de 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 antico de colisão sabe que quando o drone está com muita luz não funciona muito bem quando está com pouca luz também não funciona muito bem né então esse aí tem eles apostam nessa nova função aí que seria o mapeamento do local através usando a câmera e não o sensor tá bom e o precision landing né que ele usa a câmera a câmera a câmera e o sensor na parte de baixo do drone tá para poder ajudar e aqualiar na hora do pouso né quando você tem um relipad por exemplo você consegue fazer pouso com maior precisão desculpa pessoal mas simplesmente a gente não tem as fotos na parte de baixo do drone tá bom assim que eu consegui eu dou um jeito aqui de colocar aqui para vocês tá bom beleza então pessoal bom falar então de valores tá o preço do filme x8 no site da filme tá no site da filme você encontra o valor de 399 dólares tá o preço oficial dele é 499 dólares que daí mais ou menos aí 1950 reais isso eu tô falando um dólar a 399 de dezembro de 2018 tá bom que é o preço que a gente tá fazendo cálculo aqui do dólar que a gente consultou tá bom 399 dólares pessoal esse valor que vocês estão vendo são valores assim de pré-order tá bom o que seria pré-order é você comprar o drone que ainda não foi lançado tá ou melhor não é que já tá sendo lançado assim apenas informado aí do drone mas não foi lançado ele vai começar a ser entregue a partir aí de 15 de janeiro tá então você comprou o drone hoje sabendo que só vai começar a entregar para as primeiras pessoas que compraram o drone a partir de 15 de janeiro tá por esse motivo o drone está saindo a 399 dólares ou seja pessoal é um preço ultra campeão pelo que ele oferece realmente é um preço preço muito muito atrativo tá bom se eu quiser em breve nós teremos aqui na coluna drone também para gente fazer review completar como você já tá acostumado tá bom caso você queira adquirir ele através da banggood né também tem já tá bom lá na banggood tá saindo a dois mil reais o drone tá certo eles enviam estão enviando aqui para o brasil tá bom mas e com o tempo aí de entrega aproximadamente de 15 a 25 dias úteis lembrando que isso a partir de 15 de janeiro da metade da segunda metade aí de janeiro de 2019 certinho então moçada então se você quiser você quiser já aproveitar e fazer essa compra essa pré compra né pré-order eu vou pedir um favor pessoal por favor compre através do link que tá aqui embaixo tá você vai estar ajudando muito a minha coluna drone você lembrando também que a todos esses drones que a gente mostra que não é coluna são comprado através desses sites que a gente tá mostrando aqui que o link tá aqui embaixo tá bom então são sites seguros site idôneos bom é que você pode confiar então eu só peço a gentileza se você quiser comprar qualquer coisa utilize esse link aqui embaixo da descrição do vídeo tá bom você vai estar ajudando a coluna drone muito muito mesmo tá bom vou deixar aqui para vocês beleza então moçada então é isso pessoal se você tem mais dúvidas a respeito aí do novo filme x8 se eu peço por favor que você deixe aqui nos comentários tá moçada porque esses comentários são muito a porque a gente pode conversar mais surge por exemplo a qual o tempo de voo do a lembrei qual tempo o tempo de voo do que a xiaomi melhor que a firme promete para esse drone é de 33 minutos tá bom então esses 33 minutos na verdade é para cair tá bom a gente sabe que tem aí uma margem de 30 por cento de segurança tal então a gente pode esperar aí um tempo de voo aproximadamente 27 minutos a 28 minutos bom moçada então depois de toda essa conversa moçada fica aqui essa maravilhosa dica para vocês que tá interessado em comprar um drone para fazer imagens aí fantásticas igual a gente mostra aqui na coluna em drones de qualidade mesmo tá bom aqui na moçada então mais uma vez o link dele está aqui na descrição do vídeo beleza se você tem mais alguma dúvida então não se esqueça de deixar aqui na nos comentários beleza você curte drones gosto do assunto se inscreva na coluna drone toda semana a gente tem vídeo novo aqui para vocês a gente se vê no próximo vídeo